Eu tô escutando aqui já um monte de galimimos, acho que eles estão aqui na frente, mas se bem que não tá tão perto assim os gritos. Eu tô com o filhotinho aqui, golden também, olha só, pequenininho, infelizmente a gente perdeu... Opa, eles estão aqui, ó, hein, caraca, quase me viu, quase me viu. Deixa eu ir pro lado aqui, ó, me esconder. Nossa, eu achei que eles estavam bem pra lá, mas tava aqui do lado. Bom, como eu ia falar, a gente tinha uma fêmea, só que ela acabou sendo devorada por um grupo de giganotossauros sinistros e agora eu tô sozinho aqui tomando conta aqui do nosso filhotinho. Vamos lá então, vamos tentar pegar, bora. Deixa eu ver, será que eu consigo pegar um deles? Eu acho que um me viu, não. Ah, tem um aqui, velho, olha aqui. Ah, vai ser tu então, toma. Aí, peguei. Consegui, olha o outro aqui, ó, vai pra lá, sai. Sai. Consegui pegar, ele tava comendo ali, vem devor, ó. Tem três galimimos, pode ser que tenha mais até. Deixa eu ver. Não, acho que não. Olha lá eles correndo. Isso aí, vamos pra lá, ó. Consegui pegar, perfeito. Bom, não era uma ideia pegar aqui, era mais perto da água, mas... Como ele tava dando bobeira, né, eu consegui pegá-lo. Perfeito. Eu não tô com fome, é justamente pro filhote que pode se alimentar, filhotinho. Nossa, eles não param de gritar, velho. Acho que dessa vez foram embora mesmo. Ó. É, tá longe. Beleza. Bom, o filhotinho que tá comendo, tranquilo. Enquanto isso ali eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em volta. Eu nem olhei antes. Acho que não. É, acho que não. Vou tomar água. Mas eu vou ficar perto do filhote porque vai saber, né. Pode ser que estejam escondidos algum predador. Vou ficar tomando água aqui de boa. E... Tranquilo. Já dá pra gente deitar e recuperar um pouquinho. O filhote tá aqui tomando água. Daqui a pouco ele vai ali subir pra comer de novo. Então agora a gente fica descansando. Eu acho que a gente pode descer o rio depois que acabar a carcaça do galimimos. Ou senão a gente pode tentar seguir os galimimos mesmo. Mas como eles são rápidos. Eu que dei sorte ali que ele foi comer bem do nosso lado. Como eles são muito rápidos. Tipo, não vai valer a pena, né. A gente vai ficar, tipo, gastando estamina e cansando à toa. Porque até conseguir alcançá-los vai ser sinistro. Você ainda está muito fraco. Eu mal deitei aqui. E já estão voltando lá os galimimos. Olha só. Lá longe, ó. Será que eles querem ser pegos de novo? Opa! Ah, tá. Entendi agora. Tem um Acro perseguindo eles. Deixa eu me levantar aqui, ó. Bom, a gente já tem comida, né. Então vamos subir pra cá. Olha só. Ih, o Acro quase pegou, velho. Quase pegou. Eles vão passar por aqui, ó. Será que eles estão trazendo o Acro pra cá, velho? Deixa eu ameaçar. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. O Acro tentando pegar ele. A gente já tem comida, então tá de boa. aqui. Olha o Acro ali. Vou dar mais uma ameaçada. Eu estou correndo. Olha o Acro aqui tentando... O que é isso, Acro? Vai pra lá. Viu que ele ameaçou? Não sei se foi a gente ou se foi para os galhos ali. Qual pegou, velho? Nossa, eu vi. Qual pegou ali? Olha lá ele, velho. Está tentando pegar o coitado. Nunca que vai alcançar. E aí, filhotinho, está bem? Fica aí junto. Mas vai pra lá. Aquele Acro pode ser meio louco. E eu ia querer até pegar se ele te enxergar. Eu duvido, né? Porque tipo, a gente está aqui com... Tipo, a gente está aqui protegendo ele, no caso. Eu estou vendo os galhos chutando. Olha, se foi. Pegou. Ele conseguiu pegar ainda por cima. Coitado desses galhos, né? A gente já, tipo, eliminou um deles aqui. Aí agora o Acro conseguiu pegar o outro. Tudo bem que eles começaram a chutar o Acro, né? Mas beleza. Ainda assim, eles perderam alguém. Ih, rapaz. Estou sem comida aqui. Pior que eu nem mordi nada. Já podem ver ali que está descendo um pouquinho. Claro que está no risquinho. Ainda não estou com fome, de fato. Agora sim, desceu mais um pouco. Vamos tentar pegar do Acro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos expulsar o Acro. Caraca, o filhotinho aqui já está ameaçando. Ah, se bem que a gente tem um filhote. Eu estou com medo de, tipo, ele ir para cima do filhote. Eu teria que, no caso, quebrar a perna. Sai, filhote. Fica escondido. Boa. Ficou por aí. Eu não quero me afastar, na verdade, muito. Por causa que, tipo, pode ter algum predador. Ó, o filhotinho já foi mais para o meio do mato ali. Ó, o Acro. Ih, rapaz. Ele já sentiu a maldade. Já sentiu a maldade. Vou expulsar. Vamos esperar ele sair. Se ele quiser lutar, ele te luta. Se ele só sair, a gente deixa ele sair. Vai para lá, velho. Só quero estar comido um pouco. Eu tenho um filhote para alimentar. Ó, o Alstro ali do outro lado. Ah, tem Alstro, velho. Deixa eu voltar aqui para o filhote. Deixa eu voltar para o filhotinho. O Alstro já está indo para cima dele, viu? Então, filhotinho, tá. Beleza. Vamos ficar aqui junto. É, não vai dar para ir para cima. É muito arriscado. Já que o filhotinho recém comeu, então, tipo, vamos sair. Eu também não estou precisando comer. E vamos embora. Já está chegando alguns predadores pequenos. Tipo, o Alstro ali. E o Acro também pode decidir atacar o filhote. Que susto, velho. Passou um avaceratops aqui bolado. Caraca, achei que era um predador indo para cima do filhotinho. Calma, filhotinho. Fiquei tranquilo. Olha, o que apareceu aqui? Vocês viram? Ah, ele caçou aqui, olha. Ele pegou um... É um piscitaco? É um piscitaco. O que foi, filhote? Calma aí. Tá, vou deixar o filhote comer e aí depois eu como. Vou deitar um pouco aqui do lado dele. Oh, olha ali, olha ali. Quem está em posição do bot. Acho que eu não ia enxergar. Nossa, ele vai querer pegar o filhote mesmo. Olha só. Já comeu o Acro. O que ele está querendo? O filhotinho está escondido. Então, eu vou para cima já dele. Porque senão... Depois vai ser complicado. Quebrei a perna? Não quebrei, velho. Não quebrei a perna dele. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí. Quebrei de novo. Aí, agora sim, agora sim. Beleza. O que eu posso fazer? Bom, eu não estou com fome. A gente podia ir embora. Olha, ele está indo para cima do filhote, velho. Olha isso. O que que te deu? Que é atacar o filhote, cara. Ele não fez nada. Não! Não! Nossa, bati na pedra dele. Não, a pedra é a minha maior inimiga nesse jogo. Olha isso! Essas pedrinhas minúsculas. Vai para lá, filhote. Senta aqui. Tá, vou tentar eliminar ele logo. Aí, eliminei. Perfeito. Nossa, cara. Eu travei nessa pedra aqui, ó. Olha o tamanho dessa pedra. Aquela branca ali, ó. Minúscula. Aí eu travei. Não é possível. Aê, boa. Vamos gritar. Grito Jurassic Park aqui. Muito bom. Vamos comer agora. Vamos ganhar desse alimento. Vocês viram que ele tentou focar o filhote? Nem foi, tipo, tanto para cima de mim. Ele foi para cima do filhote mesmo. Será que ele ficou meio bravo? Porque eu fui ali ameaçar ele, tentar tirar da carcaça. Vai saber, né? Mó louco. Bom, vamos ficar aqui recuperando agora. Estou com um trem de sangramento, então vai demorar um pouquinho para recuperar. Espero que o filhote esteja bem. O filhote está ameaçando a carcaça do acro. Tu é louco! Tu é muito louco! Olha ali os austras chegando, velho. Vou ter que me levantar. Eita, nossa. Calma. O pior é que eu estou com dor de sangramento ainda. Deixa eu me afastar aqui. Vou tentar chamar o filhote. Oi, filhote. Eu não quero entrar numa luta com esses austras. Porque, tipo, claro, eu ia conseguir, óbvio, derrotar eles. Mas é que eles podem atacar o filhote, de repente. Eles querem só comer, ó. Perfeito. Vou deitar do lado de boa. Filhotinho, vem mais para dentro. Opa. Me deu uma mordida no ar ali. Tentou ameaçar. Oh, 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 oh. O que eles estão ameaçando? Tem um estego ali atrás, ó. Calma. Ó, o outro passou aqui. Me lê. Caraca, que medo, sério. De eles atacarem o filhote. Mas bem que tem uma carcaça de acro. Outro. Morri. O que foi isso? O homem tá chorando ali, velho. Coitado. O cara passou aqui em cima e... E se foi. Foi pra além, né? Tá bom. Ó, deitou aqui, ó. Que tranquilo é austro. É que eles são carniceiros. Então eles tentam, tipo... Ou pegar dinossauros fracos e pequenos, como o filhote. Ou senão eles pegam carcaças mesmo. Tá passando aqui, ó. Tá, foi embora. Esses austro tão meio louco, né? Um se atirou ali e o outro... Saiu correndo. Foi embora. Tá, filhotinho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu vou ficar aqui recuperando perto da nossa carcaça do acro. Que a gente conseguiu ali abater. O filhotinho daqui a pouquinho vai ter que... Já tá correndo lá, ó. Pra tomar água, será? Ah, eu não posso me levantar agora. Opa. Não posso me levantar. Tô com dois sangramentos. Agora um, né? E eu tô até lá quatro já. Filhote, vem pra cá, velho. Vem pra cá, filhote. O filhote brincando com o austro, velho. Ih, tem um velo aqui. Tem um velo ali atrás. Espero que o austro pegue ele. O austro agora é nosso pet. Mas, bom, pessoal. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! Fui. Vai pegar mesmo ali, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.